Óleo de cipreste, esse também é um óleo que não deve ser ingerido, então ele não é um óleo para ingestão, então você deve usar ele apenas aromaticamente ou topicamente. Então é muito usado para quem tem problemas de circulação, uma circulação ruim. Se você tem fluxo insuficiente de urina, edema, toxemia, insurese, incontinência, é um óleo também, olha aí, que serve para celulite, serve para qualquer luxo, problemas na próstata, pâncreas e ovário, ok? Então você pode estar fazendo massagem sobre essas áreas com um pouco desse óleo que o óleo de cipreste do terra. Você também pode passar esse óleo para problemas no fígado e na vesícula biliar. Ele tem propriedades antibacterianas, antissépticas, antirreumáticas, ele é estimulante e vasoconstritor. Então aqui o óleo de cipreste do terra, um óleo aqui com o nosso certificado CPTG. E se você deseja maiores informações, quer adquirir esse produto, se você deseja ser um cliente preferencial do terra, você pode estar entrando em contato conosco. Faça sua pergunta porque o nosso desejo é te ensinar a cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Óleo de cipreste do terra. 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 O meu Deus está começando a cuidar da sua família.